Durante o desenvolvimento, você precisa de consultar uma API e essa API ainda não está pronta? Essa API, às vezes, durante o desenvolvimento, não tem todos os dados que você quer implementados? Você quer testar, fazer alguma alteração nas respostas das APIs para ver como o seu código vai se comportar durante o desenvolvimento? Então é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje usando o Charles Proxy. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final que você vai aprender muita coisa. Bom, pessoal, não sei se você já ouviu falar do Charles Proxy, mas é uma ferramenta, um aplicativo que você instala no seu computador e ele vai funcionar como um middleman, ou seja, ele vai ficar ali entre a sua aplicação no localhost e a sua API e ele vai conseguir fazer modificações, diversas modificações entre essas requisições todas que acontecem no seu computador. E esse é um aplicativo muito poderoso, porém ele é muito complicado de configurar porque ele não dá muita resposta, né? Quando você faz alguma coisa errada, ele simplesmente não funciona e muita gente fica sem entender porquê. E aí o pessoal acaba não utilizando. Mas o Charles é muito poderoso, né? Você pode usar ele aí para fazer diversas coisas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você configura o Charles para ele alterar o resultado, né? Uma resposta de um API e como que você configura também alguns headers. Então eu vou lá para o computador agora para a gente fazer isso aí. E se você ainda não é inscrito no canal, né? Já se inscreve, já deixa o seu like, compartilha aí para eu continuar trazendo mais vídeos aqui para você. Então agora vamos lá para o computador. Bom, galera, aqui agora que eu estou no computador, né? Como eu já disse, a gente vai usar o Charles Proxy. Então se você não conhece, se você nunca baixou, né? Você pode entrar no site charlesproxy.com Aqui do lado já vai aparecer o botãozinho de download. Você faz o download, né? Tem as versões aqui para Windows, tem a versão para Mac, tem a versão para Linux. E assim que você instalar, tem alguns passos que você precisa de fazer. Então deixa eu abrir aqui o meu Charles aqui no Mac e vou te mostrar alguns passos que você deve fazer logo no começo. O Charles, enquanto ele abre aqui, deixa eu só lembrar que ele é uma ferramenta paga. Mas enquanto você usa para teste, ele te dá um limite aí, se eu não me engano, de 30 minutos para você testar e aí depois ele fecha. Mas dependendo do que você for fazer, 30 minutos é mais do que o suficiente, tá? Então vamos lá. Assim que você abrir o Charles, né? Você vai ver que ele já carrega todas as requisições que o seu computador está fazendo. Então no momento o meu computador está fazendo todas essas requisições aqui enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo. E se você acabou de instalar, possivelmente vai ter alguns passos que você vai ter que seguir para configurar os proxys ou para configurar certificados e tudo mais. E assim, eu vou te falar o que a gente precisa fazer no Mac. E no Mac a gente precisa fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa fazer é clicar aqui nesse Mac OS Proxy e é exatamente aqui que você vai configurar, né? Ele vai fazer alterações aí, você vai seguir todo o caminho para ele te mostrar como que configura o proxy no Mac, para ele poder escutar essas requisições, né? E listar tudo aqui para a gente. Depois você vai precisar de fazer também essa parte aqui que é de configurar o root certificate. Certificates, ou seja, você tem que configurar esse certificado. Ele vai ficar lá no seu keychain do Mac. Então deixa eu abrir aqui, ó. Se eu abrir o keychain, você vai ver que ele aparece aqui, né? Ele fica aqui em Keychain e aí tem aqui Certificates. E ele fica logo aqui, ó. Charles Proxy. E aí você usa, você clica duas vezes, quer dizer. E você vai aqui no Trust e você tem que selecionar para Always Trust. Que ele vai conseguir usar, né? Ele vai confiar nesse certificado que você criou. Então feito tudo isso, ele vai estar rodando. E possivelmente você vai estar vendo essas requisições aqui, todas as requisições. E você pode, por exemplo, para verificar se está tudo certo, porque ele vai também usar, como ele está usando o certificado dele de SSL, ele vai conseguir decriptar as mensagens HTTPS, né? Então, ou seja, deixa eu pegar uma aqui qualquer. Deixa eu ver. Cadê? Essa daqui. Vamos ver o que tem aqui. Se a gente abrir aqui, ó. É uma chamada, tal. Se eu vier aqui em Content, eu consigo ver o conteúdo, tá vendo? Ele não está criptografado. Então significa que o HTTPS está funcionando direitinho, né? Ele está usando o certificado local para decriptar essas mensagens. Então agora, vamos lá para mostrar como que a gente usa o Charles para interpretar, né? Para fazer um replace aí nessas mensagens que a gente recebe de resposta. O que eu vou usar para a gente fazer isso aqui, né? Eu vou usar essa API aqui que chama JSON Placeholder. Ela é uma API que você pode usar para teste. e aqui ela está simplesmente listando para mim posts do usuário 1. Então eu tenho aqui o ID do usuário, o ID do post, o título e tudo mais. Eu estou usando essa API aqui. E eu criei uma aplicaçãozinha em React que simplesmente lê esses posts e lista. Então qual que é a ideia? Vamos supor que eu quisesse testar isso aqui com um título diferente. Então eu viria aqui no minha API, né? E queria, sei lá, testar. Porque isso pode ter várias aplicações. Por exemplo, vamos supor que você quer testar se um texto longo fica bom na sua interface, na sua UI. E aí a API não tem esses textos e às vezes você não tem como entrar lá no SMS e cadastrar um novo elemento com um texto maior. Ou às vezes você tem, por exemplo, ah, eu quero que eles me retornem também a data aqui junto com o post. E aí você não tem esses dados na API ainda. O time de API está lá trabalhando nisso e você quer simplesmente ter esses dados para poder testar a sua aplicação enquanto você desenvolve ou simplesmente testar mesmo. A galera de QA gosta muito de usar o Charles, né? Porque ele serve para várias coisas. Aqui eu estou mostrando só um pouquinho dele. Então você pode usar para tudo isso, né? E você precisa de fazer algumas configurações. Então vamos lá. O que eu faço aqui primeiro, né? Eu vou abrir o Inspect aqui. Vou vir aqui em Network. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então essa é a primeira requisição que eu faço aqui, ó. Olha só, deixa ele abrir aqui. Beleza. Por enquanto eu estou com o Charles aberto, né? Como eu abri ele aqui, ele ainda não está com tudo configurado. Então eu vou fechar ele aqui primeiro. Por isso que ele deu esse erro aqui. E vou recarregar. E agora está aqui a resposta. Ela veio lá da nossa API, né? JSON placeholder e tal. Tem aqui os headers deles e tudo mais. E eu vou vir aqui em Response. E tem aqui todo o JSON para mim, ó. Todo o JSON que ele retornou está aqui. Eu vou copiar tudo. Eu vou abrir um editor de texto. No caso aqui, eu vou abrir o Sublime. Vou colar tudo. Deixa eu pegar aqui para vocês da outra janela. Então está aqui no Sublime. Toda aquela resposta, né? Então está aqui o primeiro título e tal. Eu vou colar tudo aqui e vou salvar isso aqui no meu desktop. Beleza? Feito isso, agora que está tudo salvo no desktop, vamos abrir o Charles e vamos configurar. Então deixa eu abrir o Charles mais uma vez. Deixa eu abrir aqui, ó. Mais uma vez o Charles. E eu já falo com essa intimidade, né? Vamos pegar o Charles, abrir o Charles e tudo mais. Porque é uma ferramenta que eu venho usando. Acho que a primeira vez que eu usei o Charles Proxy foi em 2008. Quando eu ainda desenvolvia em Flex. Provavelmente você nem sabe o que é Flex. Mas depois dá uma pesquisada aí sobre Adobe Flex. E você vai entender do que eu estou falando. É um negócio que surgiu, não deu muito certo e morreu. E em 2008 eu trabalhava com isso também. Então vamos lá. Agora que a gente está aqui com o Charles aberto, vamos começar. Deixa eu só arrastar isso aqui para eu enxergar tudo. Então beleza. Agora que está aqui e tal, você pode clicar aqui na vassourinha para dar uma limpada. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o Map Local. O que o Map Local faz? Ele vai mapear um endereço de URL para uma resposta local. Ou seja, se é uma API que retorna JSON, você mapeia para um JSON local. Então eu salvei aquele posts.json localmente para a gente usar ele. E aí vocês vão ver que eu vou alterar ele e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa, lógico, é clicar aqui no Enable Map Local para ficar ativado isso aí. Aí eu já tenho aqui, que eu já comecei a fazer essa implementação antes. Eu vou remover para a gente fazer do zero. Isso aqui é de uma outra API que eu trabalho. Então vamos lá. Você vai clicar, depois de clicar aqui no Enable Map Local, você vai clicar em adicionar. Ele vai abrir essa janela e você vai fazer o seu mapeamento. Você vai mapear dessa URL para esse arquivo local. Então vamos lá. Qual que é a URL? A URL, no caso, é essa aqui. Eu vou até copiar aqui, é do barra posts aqui, na verdade. Vou copiar ela aqui e vou colar lá na minha janela de mapeamento aqui. E aí ele pede tudo separadinho. Protocolo, host, porta, path, query, pede tudo separadinho. Mas você pode só colocar no host aqui, coloca tudo aqui. E quando você sair do campo, você clicar em outro campo, ele vai preencher certinho para a gente. Então ele já mapeou aqui para mim o barra posts. Esse host no HTTPS com barra posts, ele já mapeou aqui para mim. Uma coisa que é importante falar é que essa URL que você coloca aqui, ela tem que ser exatamente a que você faz a requisição. Por que disso? Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu da pessoa copiar aqui e ter uma barra a mais aqui no final e simplesmente não funcionar. Então você tem que colocar exatamente a mesma coisa. Tem que ser igual. Eles realmente têm que combinar. Mas, caso seja alguma coisa que você passa alguns parâmetros ou alguma coisa que depende de vários outros fatores para fazer essa requisição, você pode também colocar aqui um asterisco e ele vai entender isso como uma expressão regular e pegar qualquer coisa que tiver aí depois. Então você pode usar um wildcard aqui também. Então eu vou deixar assim porque eu sei que é essa requisição exata que eu faço. E aqui no local path eu vou colocar para ele buscar para mim o arquivo que eu salvei lá no meu desktop. Então eu vou abrir aqui o desktop. Beleza, agora que carregou aqui para mim, eu tenho aqui posts.json. Vou selecionar e agora vou dar um ok aqui e está feito esse mapeamento. Aí vamos fazer o seguinte, está feito aqui o mapeamento. Eu vou colar a URL aqui, barra posts, né? E a gente tem esse mapeamento aqui. Deixa eu abrir de novo o arquivo local, só para vocês verem. Só um minutinho, deixa eu pegar ele aqui no desktop. Isso. E esse aqui, meu local, eu já tinha feito uma alteração nele. Ele estava aqui com aquele Lorem Y antes e eu já fiz uma alteração. Deixa eu pegar aqui o Lorem Y que estava antes, só para eu voltar aqui. Então beleza, está aqui. Quando eu venho aqui, ele carrega lá para mim. Esse é o arquivo local. Então, como vocês já viram aquela alteração que eu já tinha feito antes e tinha esquecido. Então, se eu mudar aqui para Emerson, Broga Dev, por exemplo. Esse vai ser meu título. Quando eu carrego aqui, o Charles entra, substitui essa resposta e está aqui. Mesmo acessando na direta a URL, está aqui a resposta que ele me envia, está vendo? Então, está aqui. Beleza, mesmo eu atualizando, ele está buscando isso aqui. E aí você pode fazer várias coisas, igual eu disse. Você pode testar com, vou testar com título maior, vou colocar aqui, sei lá, um outro campo, né? Então, é developer. E aí, sei lá, Emerson Broga Dev. Posso colocar um campo a mais, assim, por exemplo. E está lá, aparece aqui para a gente e tal. Então, é uma ferramenta bem poderosa na hora de testar. Você vai conseguir fazer essa substituição aí do resultado que vem da sua API por algo local, né? E aqui eu já peguei o resultado total da API, criei um JSON e tal. Mas você pode criar um JSON novo, você pode fazer aí N coisas. Fica bem versátil, vamos dizer assim. E aí, aqui está funcionando. Beleza, eu estou fazendo essa requisição aqui diretamente no browser. Mas agora, quando eu for para o React, a gente vai ver um problema. Então, olha só, quando eu vier aqui e der um update aqui, ele vai fazer essa requisição. Mas a gente vai ter um problema, que é o problema de cores. Cadê ele? Tá, aqui ele já carregou também. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Quer ver? Eu já configurei aqui também, eu tinha esquecido que eu já tinha configurado. Que é o rewrite, que era o segundo passo que eu ia mostrar. Deixa eu desativar ele aqui. Então, está aqui, desativei. E na hora que eu voltar aqui e der um refresh, a gente vai ter um problema de cores. Vocês já viram aqui, problema de cores. E qual que é a ideia? Porque aqui ele está me falando o seguinte. Que ao fazer essa requisição a essa API, JSON placeholder e tal, tal, tal. Ele não autorizou que essa origem, localhost 3000, pudesse fazer essa requisição. Não está lá no meu access control allow origin. E é exatamente isso que a gente precisa de fazer também no charles. Então, eu já tinha feito isso antes, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você vai no rewrite. E aí você ativa o rewrite. E aí você vai em adicionar. Uma vez que você vai adicionar, você escolhe aqui qual que é esse set de headers. Que você vai mudar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, JSON placeholders headers, por exemplo. E aí eu posso colocar aqui um location. E aí, mais uma vez, eu passo aqui aquela URL inteira. Então, eu vou pegar ela aqui de novo. Cadê a minha requisição? Network. Network. Aqui. Eu passo aqui a minha URL. Deixa eu voltar lá no charles aqui. Passo a URL, mais uma vez. Está aí certinha. Então, esse é o meu location. Então, quando ele vê esse tipo de location, eu falo com ele que eu quero fazer o que está aqui embaixo. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar um header. Então, dá para você fazer várias coisas, como modificar um header, remover um header, alterar host, query, não sei o que, body. Você pode fazer um tanto de coisa. Eu vou adicionar um header. E esse header eu posso adicionar no request ou no response. Então, eu vou adicionar na response, que eu quero que a resposta da API me fale que eu tenho acesso àquilo. E aí, aqui, eu vou falar o seguinte. Se eu fosse fazer uma substituição, eu ia falar com o que ele precisa de dar um match. Nesse caso, como eu quero adicionar, eu só vou aqui embaixo. E aqui embaixo, eu falo qual o header que eu quero adicionar. Então, eu quero adicionar esse header aqui. Access Control Allow Origin. Então, eu vou colocar ele aqui. E aí, eu falo qual a origem que eu quero autorizar. Eu poderia colocar aqui a localhost 3000 e autorizar só ela. Ou poderia colocar simplesmente um asterisco e autorizar qualquer URL local que eu for trabalhar aqui. Porque se eu criar, por exemplo, um endereço lá, uma URL no meu etc barra hosts, eu consigo usar também. Então, uma vez que eu coloquei isso aqui e dei OK, agora a gente já não vai ter mais o problema de cores. E está aqui a resposta com o Emerson Broga Dev. E se eu voltar lá no meu JSON aqui, por exemplo, e mudar, eu posso, por exemplo, colocar aqui se inscreva no canal do Emerson Broga Dev. Então, eu dou um refresh aqui e está aqui já o exemplo mostrando aí essa alteração que foi feita. Ou seja, eu não precisei de mudar o meu código para buscar uma API diferente ou qualquer coisa. Eu simplesmente fiz isso usando o Charles para entrar aí no meio e fazer essa alteração entre a requisição e a resposta. Então, eu consegui alterar o que ele me envia de resposta. E uma vez que eu voltar aqui no Charles e simplesmente desativar essas coisas, o rewrite e o map local. Então, eu desativo aqui. Aqui. OK. Desativo aqui também o rewrite. OK. Desativou os dois. Eu faço a requisição aqui e ele está buscando lá diretamente da API. Então, está aqui com o Lorem Ipsom que a gente tem e o daqui também está retornando aí normalmente. Então, o Charles é uma ferramenta excelente para ser usada em desenvolvimento, em testes e tudo mais. A galera que trabalha com desenvolvimento mobile, que às vezes fica mais difícil ainda de fazer certas alterações, adora usar o Charles. E tem muito mais coisas nele. Eu não tenho experiência para falar de todas as funções deles. Eu já usei algumas, mas no momento as que eu mais estou usando são essas, a map local e a rewrite. A map remote, eu sei que ela faz mais ou menos a mesma coisa da map local, porém mapeia para um endereço remoto. E você passa um URL ao invés de um arquivo local. Mas tem várias outras coisas que você pode usar e tal. É uma ferramenta bem completa. E fica aí a dica para você poder usar o Charles. Bom pessoal, agora que você viu aí como que usa o Charles, como que faz para mapear a resposta de um API para um arquivo local e tal, é uma dica bem útil, você pode fazer várias coisas, como eu disse. E espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Se você já usa Charles, deixa aí no comentário, me fala para que você usa, que eu sei que ele tem uma infinidade de funções. Se você nunca usou o Charles e é a primeira vez, coloca aí também nos comentários se você teve algum insight de como que isso pode te ajudar no seu desenvolvimento. porque é uma ferramenta muito bacana. Como eu disse, não é uma ferramenta gratuita, não é uma ferramenta paga, mas ela te dá ali 30 minutos para você testar, que é muito mais do que suficiente para fazer aí pequenos testes, vamos dizer assim. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. e eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Música Música